Agora no versículo 9 Temei o Senhor, vós e seus santos, pois nada falta aos que o teirem Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome Porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará Amém? Vou ler de novo esse versículo final Porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará Amém? Muitas vezes nós vemos a casa do Senhor com o nosso coração cheio de necessidades E se nós formos olhar bem do fundo mesmo, algumas nem são tão necessidades Não são nem tão necessidades assim A gente coloca tanta importância e aí a gente vai passando alguns dias Aí a gente olha, mas na verdade isso aqui não é nem tão importante assim Não tem nem tanta prioridade assim Mas a gente enche o nosso coração com todas essas coisas E hoje eu olhei ao Senhor e eu pedi para que o Senhor, o Espírito Santo Derramasse neste lugar, nas nossas vidas, aquilo que realmente a gente precisa Porque muitas vezes o nosso coração, a Bíblia diz que ele é enganoso Muitas vezes ele quer se encher com tantas preocupações, com tantas coisas que não é necessário Mas que hoje o Senhor preencha as nossas vidas com aquilo que realmente nós precisamos O que você precisa? De repente o seu coração está em um turbilhão Acha que precisa de muitas coisas Mas o nosso Deus que conhece o nosso coração e sonda Tudo que está aqui dentro, ele sabe realmente aquilo que a gente precisa Para o dia de hoje e para essa semana, para cada dia, ele sabe Se é de cura, ele tem essa porção hoje para a tua vida Se é de alegria, ele tem refrigério, renovo, ânimo, força Ele tem tudo isso e muito mais para cada um de nós E ele vai dar na medida exata aquilo que nós precisamos em nome de Jesus Então vamos hoje pedir isso ao Senhor Que Senhor, derrama na medida exata Eu muitas vezes não sei orar, não sei pedir como realmente convém Mas o teu Espírito Santo, que sonda o coração do Senhor E que sonda também o meu coração Sabe a medida exata daquilo que eu preciso Amém? Vamos orar assim para o Senhor? Vamos deixar um pouco esse turbilhão Que está muitas vezes dentro do nosso coração De eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso E vamos entregar esse tudo, eu preciso Para que o Espírito Santo peça por nós E derrame na medida exata Vamos pedir assim hoje? Amém? A igreja concorda? Então vamos pedir isso hoje Para o Espírito Santo Espírito Santo, interceda por mim Derrame sobre a minha vida Exatamente aquilo que eu preciso nesse dia E o Senhor sabe daquilo que eu preciso Porque o Senhor me conhece O Senhor sabe do meu levantar Do meu deitar Do meu dia a dia Dos meus sentimentos Das minhas aflições O Senhor sabe E aqui fala que Aqueles que buscam o Senhor Bem nenhum me faltará Você não vai sair daqui vazio Você não vai sair daqui do mesmo jeito Bem nenhum me faltará Mas nós precisamos buscar a quem? Ao Senhor Então que possamos fazer isso de coração Buscar ao nosso Deus Para que ele haja Através de nós Em nome de Jesus E que o Espírito Santo tenha livre acesso Neste lugar E que possamos todos Como nós vemos aqui Bem dizer ao Senhor em todo o tempo E louvar a ele Em nome de Jesus Vamos orar ao Senhor E clamar pela presença do Espírito Santo Oh Pai Nós estamos aqui Senhor E desde já queremos te agradecer Deus Pela tua bondade Pela tua misericórdia Que tem sido grande Nas nossas vidas Obrigada pelo teu amor Senhor Que tem sido incomparável Deus Obrigado pela tua presença Senhor No nosso dia a dia Que podemos sentir Senhor Não apenas quando estamos aqui Mas como nós estamos na nossa casa Quando vamos trabalhar Nós sentimos a tua companhia Do nosso lado Nos ajudando Nos levantando E realmente o Senhor Tem sido o nosso ajudador E por isso nós estamos aqui hoje Para te louvar Senhor Porque é muito bom Estar na tua presença É muito bom Senhor Sentir que o Senhor Está conosco Em nome de Jesus E Senhor Tu conhece as nossas necessidades A tua palavra diz Que o Senhor Sonda o nosso coração Conhece o nosso interior Sabe quando nós nos levantamos E quando nós vamos dormir O Senhor sabe o que se passa No nosso coração Nos nossos pensamentos E ela vai Tu és maior que tudo isso Tu és maior que qualquer coisa Que qualquer necessidade Do nosso coração Tu és maior Tu és grande Senhor Nas nossas vidas Por isso entregamos O nosso coração E pedimos Espírito Santo Interceda por nós Porque nós muitas vezes Não sabemos pedir Como convém Mas o Espírito Santo Intercede por cada um de nós Neste dia Em nome de Jesus Espírito Santo Que hoje tenha liberdade Neste lugar E que seja derramado Sobre cada coração A medida exata Daquilo que tu tens Neste dia A porção para este dia Em nome de Jesus E que venha hoje Nos levantar E que venha hoje Trazer um tempo novo Para cada um de nós Venha nos renovar Vem curar Vem trazer Senhor A liberdade Do teu Espírito Santo Em nome de Jesus E nós te louvamos E te agradecemos Senhor Para honra e glória Aleluia Nosso Deus Aplauda Ele Com a presença Do Senhor Jesus Porque Ele está aqui Neste lugar meu irmão Apenas ouve o Senhor E entregue sua vida a Ele Em nome de Jesus Palmas Aplausos Aplausos Como Ele está Criante do Senhor Vem do meu amor, seu poder e amor Por isso estamos reunidos aqui Para Jesus Cristo, nosso coração abri E com nossa alegria, minha vida invadir Nosso sangue precioso, as notas é de mim Vem que Santo Espírito estar entre nós Que o coração deseja ouvir sua voz Tomarei o nome do Senhor Adorarei o Deus em amor Tomarei todo o meu amor Meu Deus em amor Todo o meu amor Salve a minha vida, jantindo o seu altar Eleva a minha voz para me adorar Canta-se em mori, paixinha-se em mora Toca-se o igreja, odeia de glória Tomarei o nome do Senhor Adorarei o Deus em amor Tomarei todo o meu amor Lindo é todo o meu amor Tomarei o nome do Senhor Adorarei o Deus em amor Tomarei todo o meu amor Lindo é todo o meu amor Tomarei todo o meu amor Você tá cansado? Você tá cansado? Não parece, mas você tá tudo cansado Pelo amor de Deus, hein? Eu tô cansado, vou ser sincero, tô cansado Bastante Um doido do papel de um galo Glória ao Deus do meu melúrio Mas assim, nada disso me impede De louvar e exaltar o nome do Senhor Porque eu sei que Ele tem curado de mim Porque eu sei que Ele tem Derramado as bênçãos dele O amor dele tem sido maravilhoso E nada disso pode impedir Aquilo que Ele tem feito Sabe, então o que passamos hoje? Propara o Senhor com todo o coração Com toda a nossa força Com orgulhia Nós falamos aqui que Engrandecei o Senhor comigo E todos A uma Exaltando-nos o nome Nós falamos que nós íamos fazer isso Mas é isso que tem acontecido Vamos louvar a senhora ou não vamos? Senão a gente apura para os infernos Vamos orar para ser curado A gente muda A gente ora para os infernos Aí depois a gente ouve Não tem problema Aqui a gente não tem A gente tem a ordem Mas se precisar mudar A gente muda Se vocês querem a oração agora A gente ora Vamos louvar Não tem problema Se precisar mudar A gente muda Então vamos ao Senhor com alegria Porque é maravilhoso Estar na presença do Senhor É incomparável Não existe lugar melhor de se estar Do que na paz do nosso Deus Irmão Sabe que esse momento é único? E muitas vezes você deixa passar É o único Lembra que foi ministrado semana passada? Se você dormir Já era Cenas do próximo capítulo Já era Perdeu Passou E não tem Cenas dos episódios anteriores E olha como foi o culto de domingo passado Ai Eu não ouvi o Senhor Nossa Você cantou aquele louvor Eu não cantei Já era Passou A gente pode até repetir Algum louvor Da semana passada Mas ela Mas tem outra unção Mas tem outra porção de Deus Não pensa nada Que o Senhor tem que ter Para a tua vida O que está sendo agora É ao vivo Passou Irmão Então aproveita Se beneficie na presença do Senhor Revozige-se Porque você está na casa do Senhor Abra teu coração Sabe Não deixe Nada passar despercebido Em nome de Jesus Porque o Senhor Ele está aqui neste lugar Então vamos cantar Com toda a força Incomparável Não existe Em nenhum lugar Melhor de se estar Do que na casa Do nosso Deus Amor de se estar Amor de se estar Ençoagem Amém. 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 Assim como a pastora falou da nova visão, em muitas situações nos tornamos cegos. Isso devido a lutas, as dificuldades colocadas por Satanás. Ele vem e impede que a gente veja as maravilhas que Deus tem feito. A igreja tem vivido um tempo maravilhoso com o Espírito Santo, uma visitação do Espírito Santo, mas mesmo com todo esse mover, muitos de nós ainda temos dúvidas. Nós não estamos vendo. Deus tem fez milagre na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental, na saúde e mesmo assim nós estamos parados. Nós não estamos vendo. Amém. Existe uma parte do inferno que põe um plano em ação. Isso causa a nossa cegueira. Cegueira espiritual. Cegueira. Vou falar carnal. Assim, nós estamos enxergando sim, mas não estamos vendo o que tem acontecido. Não tem faltado alimento na nossa mesa. Resfriado, gripe, alguma enfermidade, mas isso não tem nos deixado cair. E a outra parte do inferno está estudando novas estratégias. Mas hoje Jesus está aqui, na glória de Deus. E hoje Ele vai abrir os nossos olhos, os nossos olhos espirituais, para que a partir de hoje possamos ver as maravilhas que Deus tem feito na vida de cada um de nós. A parte meu foi insistente e chamou, e chamou, e clamou. Igreja, vamos aprender a chamar, a clamar. Jesus, eu estou aqui. Jesus, olha para mim. Ele tem olhado. Só que a nossa cegueira não vê o que Ele já tem feito, o que Ele está olhando, que Ele tem cuidado de nós, da nossa família. Amém. E muitas vezes, quando nós somos, não. Não. Puxa vida, eu já cheguei no top, eu vejo, me enxendo tudo, eu entendo. Eu digo, olha Deus. Mas você tem alguém do seu lado, passando por uma dificuldade, passando por uma cegueira. E muitos de nós estamos de braços cruzados. Nós não temos parado, falando assim, irmão, senta aqui, vamos conversar. O que está acontecendo? Irmão, posso orar por você? Deixa que eu faça uma oração. E persistir nisso com o teu irmão que está em dificuldade, que está vivendo uma cegueira. Isso dentro de família. Isso dentro de trabalho. Isso dentro de banda. Isso daí, igreja, é estratégia de Satanás, para derrubar, para fechar a porta, para criar contenda dentro de família, para criar separação de bandas, que são todas para a obra de Deus. Satanás não quer que nós continuemos a fazer a obra de Deus. Que nós, a partir de hoje, abriremos os nossos olhos. Amém. Para que isso não aconteça. Amém. Para que a nossa família seja reestruturada, sim. Que todos aqui possam levantar a mão e falar, eu e minha casa esteja junto ao Senhor. Para que nós possamos chegar no nosso trabalho e fazermos a diferença e não cair em armadilha preparada para o Satanás. Porque o chefe, ele pesa. A feita é cária e sericórdia. Só Jesus na vida dela. E entre o restante dos encarregados da pena. E dentro da igreja também. Eu peço para que a igreja se posicione de pé. Eu peço para que a igreja se posicione de pé. Abra sua Bíblia em Mateus 6, 11. Vai, filho. Vai, filho. Vai, filho. É, então assim, já estava fazendo efeito. Bom, começaram já contando o testemunho. Ó, ó, ó. É, ó. Assim, a gente estava buscando, né. Eu, Sábio. Depois que a gente casou, acertou a nossa vida. que dava muito difícil de vir aqui pra igreja e cumprir com os nossos compromissos, do jeito que a gente tava vindo, de ir comprar as coisas da cantina, etc estava até compartilhando com a mãe que eu já tava quase desistindo a Deus pra arrumar outra pessoa pra ficar responsável da cantina que eu não aguentava mais carregar essa foto e aí algumas pessoas aqui, principalmente a Cecília, assim abençoava a gente, passava em casa, pegava as compras trazia, levava e foi todo esse tempo aí que a gente ficou desde que a gente veio pra cá da Valcora que ficou assim nessa correria até falei pra Amanda ia lá, passava duas voltava com mochila, três sacolas carregando milhões de coisas uma hora já não aguentava mais já tava andando assim, né morrendo e aí o Senhor abençoou a gente e eu quero agradecer a Deus também que a gente conseguiu comprar um carro e aí agora podemos vir com mais facilidade e trazer as coisas e espero também que a cantina possa abençoar mais a igreja também ficando mais fácil trazer as coisas tem mais coisas pra oferecer hoje mesmo vocês já vão saber que vai ter mais coisas e é isso aí eu quero agradecer a Deus agradecer também que assim como a Cecília abençoou a gente também agora a gente pode abençoar outras pessoas também e é isso aí quero agradecer nós vamos ver Matheus seis ontem e uma outra parte também segundo também é testemunho mas não é tão feliz sim mas glória a Deus vai dar tudo certo quando a gente ouve aqui uma palavra a gente não precisa só ouvir tem que praticar isso já até foi dito e a gente esquece há um tempo atrás falou assim guarda o que tem pra que ninguém tome a sua coroa e aí o que que acontece a gente pega né e ouve mas acha que é só pra um lado às vezes acha é só pra só pra minha vida espiritual não é pra todos os sentidos lá no meu trabalho como algumas pessoas sabem eu estou responsável por um departamento e desde o começo do ano teve uma fusão lá e foi uma confusão danada e não tava indo as coisas bem e por quê? porque depois ela até entendi que eu não guardei o que Deus tinha me dado que foi Deus que tinha me dado esse emprego e mesmo eu nem querendo ser responsável por esse negócio aí achando que eu não tenho capacidade Deus que me deu e aí eu acabei relaxando em algumas coisas e deixando não saindo tão bem como devia aí esse mês eles levantaram outro chefe e vai ficar acima de mim e de outra pessoa que antes eu não tinha então eu falei assim ah é uma coisa meio ruim né porque antes eu tinha certa capacidade tipo de verdade capacidade de resolver agora tem um chefe que vai mandar em mim mas aí depois eu entendi isso dessa palavra apesar de que agora o chefe está que a gente já passou aí umas duas semanas juntos e vi que vai ser pra somar não vai ser pra perseguir ninguém mas aí eu fiquei pensando nessa palavra que talvez se eu tivesse me empenhado mais e mantido o que Deus me deu eu não tinha passado agora por esse medo né porque aí eu fiquei até meio com medo de ser mandada embora né porque eu falei assim ah tá tudo bem de repente o cara vai lá e põe outro chefe falei pronto né agora vai mandar já vai passar o pacão até falei pro Léo falei assim ai meu Deus e agora se a gente for mandar embora mas eu nem quiser se a gente for mandar embora como que vai fazer pra pagar a cor eu falei ah a gente vai depender de Deus né o que a gente sempre fez porque mesmo a gente com o emprego a gente depende de Deus porque mesmo se Deus abençoar não aliança se a gente não por exemplo a gente pode fazer a nossa parte mas se a empresa não for bem não te paga e aí então mesmo a gente com o emprego a gente depende de Deus amém mas no final vai dar tudo certo então vamos lá acho que muitas pessoas já sabem a sede e cor esse versículo que a gente vai ler que é Mateus 611 na linguagem de hoje está dizendo assim dá-nos hoje o alimento que precisamos e na linguagem antiga fala o pão nosso de cada dia nos dá hoje isso é uma coisa que o senhor sabe ele quer ensinar pra gente e foi falado agora mesmo que se a gente depender se a gente seguir a Deus se a gente buscar a Deus nada nos faltará as vezes a gente fica pensando né ah eu vou ter muito eu vou ter muito eu vou ter casa eu vou ter carro vou viajar vou ter isso vou ter aquilo um boné da hora sapato da hora mas não é isso só que o senhor quer pra nós há um tempo atrás assim eu tava numa situação muito ruim num outro trabalho que eu tinha e tava assim no limite financeiro aí uma pessoa foi orar por mim e falou assim ah Deus tá falando que você vai ter o necessário pra cada dia não precisa se preocupar aí ai né glória a Deus você é necessário pra cada dia beleza glória a Deus aí o tempo passou melhorou a coisa realmente quando eu passei o aperto fiquei apertada mas não passamos necessidade mas também assim não vamos dizer assim eu melhorava muito mas Deus que coisa eu dou dias o meu trabalho e eu não não fico rica aí eu lembrei disso que Deus falou que eu vou ter o necessário pra cada dia agora eu então é isso eu já sei nunca vou ser rica eu vou ter o necessário pra cada dia então assim irmãos eu não sei se o necessário pra você é um boné milhueira de cem reais ou se o necessário é pra você ah é verdade irmão Deus é o necessário pra sua vida Deus vai te dar ou não ou de repente é um tênis altar aí de 30 falsification mas o Senhor vai dar o necessário pra nossa vida então é aquela coisa também a gente às vezes fala assim não eu quero né eu quero nova era cem reais Deus vai falar meu não é pra você que se você tiver você vai ficar o maior metido e vai começar a humilhar os outros mas você é pobre e não tem é verdade gente às vezes o Senhor fala assim por exemplo que na história do carro Deus não vai te dar o carro por quê? porque ele só sabe que você vai ficar o maior metido e vai falar assim não deixa ele de ônibus pra ele ver como é bom até ele ser humilde quando ele for humilde aí eu dou ou então vai falar assim não eu não vou deixar ele ter muita condição porque se ele tiver muita condição vai fazer besteira então o que que acontece que até tem uma coisa que eu tava tentando você quer comprar uma coisa primeiro lugar estude estude sabe hoje tem dia tem pro uni tem escola técnica grátis arruma uma profissão aí arruma um emprego arruma um emprego se mantém nesse emprego chega na hora faz seu serviço sabe não faz nem eu almoçando aí e quase sendo relaxado compra a sua parte aí recebeu seu salário deu seu dízimo pagou suas contas junto o dinheiro também não tem negócio assim ah não vou comprar um negócio e gastar tudo tem que juntar irmão tem que ser esperto também né afinal Deus deu inteligência pra nos ajudar e aí o Senhor vai dar cada dia o que você precisa o que você vai gastar desperdiçar lógico que a gente também não tá aqui como diz na própria palavra se quiserem ouvirem comerão melhor da terra também nós vamos passar necessidade mas também temos que usar com sabedoria o que Deus nos entregou e usar com sabedoria o que Deus nos entregou significa pegar aquilo que Ele nos deu hoje e devolver a parte Dele porque Ele tá dizendo que Ele vai dar o que a gente necessita hoje então você pode ter certeza que por mais que seja difícil por mais que esteja passando aquele aperto você não vai passar necessidade você não vai sabe você pode passar necessidade assim de ter coisas de por exemplo de sair de passear de viver uma vida que ah de desperdi desperdiço não de gasto mas você não vai passar necessidade de ter casa de ter comida de ter roupa o necessário porque o Senhor diz que quem é justo não vai mendigar o pão então irmão eu quero te convidar hoje o Senhor hoje Ele te deu oportunidade de você acordar de você levantar de você comer uma comida dê hoje a parte do Senhor se não for uma coisa material que talvez hoje você não tem entregue a Ele a sua disposição de estar aqui na casa do Senhor entregue a Ele a sua vontade de dar na próxima vez que você puder a parte dEle mas seja fiel com o Senhor porque Ele é fiel com a gente mesmo quando a gente pensa que não mesmo quando a gente fala ah não não está mas Ele é fiel então eu quero te convidar hoje você pegar esse envelope entregar a parte do Senhor porque Ele vai nos dar hoje aquilo que nós precisamos e talvez não seja aquilo que a gente quer mas é o que a gente precisa com certeza a gente vai ter tudo o que o Senhor tem pra nós amém? quero te convidar hoje levante seu envelope entregue a Ele a sua oferta o seu dízimo aquilo que você tem separado pelo Senhor aquilo que você quer representar materialmente porque materialmente a gente pode realmente dar aquilo que é do Senhor aquilo que a gente realmente queria dar esse valor que a gente coloca aqui é só um símbolo que vale bem menos do que aquilo que a gente quer realmente dar pro Senhor amém? levante seu envelope assim amém? 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 amém?